Deus vai te ajudar, acorda nesse dia de hoje, levante sua cabeça, porque Deus vai ajudar você Deus vai colocar a mão dele sobre os teus ombros e vai fazer coisa grande não se admire se pessoas saírem do teu caminho, porque se isso acontecer, é porque Deus está atirando Deus decidiu levantar você, ele decidiu ajudar você a partir de hoje por isso ele vai começar a trabalhar, e o que acontecer a partir do dia de hoje, é Deus fazendo por isso se Deus tirar, e se Deus colocar, é porque ele sabe o que está fazendo ele manda dizer a você, que o que ele está fazendo a partir de hoje, você não entende mas no final, você vai entender, por isso glorifique a Deus, pelo que ele está começando a fazer porque o que está vindo para você aí, é muito grande por isso eu quero orar por você, para que essa palavra se confirme coloque seu nome aqui nos comentários, segue esse vídeo aperta no coração, dando um mimo para fortalecer e diga, pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim, porque sou carente das suas orações eu aguardo o seu nome, para orar por você